A paz do Senhor, pastor. Glória a Deus, prazer vê-lo, hein? Feliz, feliz. Glória a Deus. Feliz vê-lo, Senhor. Muito feliz. Glória a Deus. Glória a Jesus. Pastor, o prazer é todo meu, da minha esposa, da minha família. Muito feliz de eu ter me convidado pra poder participar da sua live. Me sinto honrado por ter o convite da paz do Senhor. Fiquei muito grato a Deus. Amém? Não, é uma honra, homem de Deus. Eu sou um homem de Deus que tem o meu respeito e respeito dessa nação como profeta de Deus e eu louvo a Deus pela sua vida. Nessa hora, pastor Juarez, é justamente nessa hora que aquilo que Deus nos entregou que a gente, como homem de Deus, a gente precisa colocar em prática em meio a uma nação que, infelizmente, muitos estão, mesmo sendo crentes, estão sendo apavorados pelo... Estão apavorados, estão em meio a um medo tão terrível que está chegando a causar um pânico no meio das famílias. As pessoas estão com medo de até mesmo ir à rua, comprar um pão. Mas, na verdade, as pessoas próprias se esquecem que se Deus não guardar a cidade, vão vigir a sentinela. Pastor Juarez, uma pergunta que eu queria fazer ao senhor. Sim. Essa geração de servos de Deus, essa geração de crentes, em meio a tudo que o senhor está vendo agora, em meio a essa situação que está acontecendo agora. Você acha que os crentes estão preparados? Eles foram preparados? Estão preparados? Será que um vírus é mais poderoso do que o adversário da nossa alma? Não é sendo um ignorante espiritual, mas é... Olhando pelo lado da fé, na verdade, a pergunta é, ele é mais poderoso do que o Deus que nos guarda do adversário, tão astuto como Satanás? Você acha que um Deus que nos guarda do demônio, da tranca-rua, do Zé Pilintra, do diabo, das obras deles, não pode também nos guardar esse vírus? O que o senhor tem achado dessa geração aí que está... Qual é o... a... a... a soma do que o senhor está vendo aí? O que essa geração de servos de Deus estão cometendo em meio a esse coronavírus aí, a reação do servo de Deus em meio a esse coronavírus? O que o senhor acha desse momento atual da igreja? Pastor, realmente é um tanto quanto preocupante tendo em vista que percebe-se, né, que a fé dessa geração atual não é uma fé consolidada, entendeu? Existe uma... um medo muito grande que paira sobre a irmandade, né, eu... eu realmente esperava um pouco mais de equilíbrio, né, da irmandade, um pouco mais de perseverança, uma palavra de perspectiva, né, que emanasse da irmandade. Realmente, a gente fica um tanto quanto assustado com o índice, né, o nível de incredulidade, o nível, né, de pavor, de medo é notório, entendeu? É perceptível, pastor, crentes completamente desequilibrados, desvirtuados por causa da situação, entendeu? E essa questão, pastor Júnior, do crente estar desvirtuado, entendeu? Desequilibrado é uma prova de que a fé não está aperfeiçoada. Sim. Na verdade, nós estamos vivendo um evangelho muito superficial, entendeu? Um evangelho muito de teoria, existe somente uma teoria, né? Quando é necessário praticar a fé, né, viver a fé, né, enfrentar desafios como cristão, né, é notório que as pessoas começam a retroceder, a recuar. Agora, o que me preocupa, pastor, não é o fato da pessoa ter medo, o que me preocupa é o fato da pessoa ficar assombrada, porque quando nós olhamos para o livro de crônica, nós percebemos que Josafá estava tranquilo no seu reinado, reinava sobre Judá, a cábera rei de Israel, e a Bíblia diz que o mensageiro veio, avisou Josafá dizendo, uma grande multidão vem contra ti, além do mar da Síria, e eis que já estão em Assazón, Tamar, que é em Gide. E a Bíblia diz, pastor Júnior, que Josafá teve medo, então ter medo não é o problema, o problema é o que fazer depois do medo, Josafá teve medo e aquele medo impulsionou Josafá para a casa do Senhor, fez com que Josafá passasse a buscar o Senhor, Josafá não entrou em desespero, entendeu? Ele não ficou apavorado, aquele medo não se tornou um assombro, e é o que nós temos visto hoje, pessoas que estão completamente perdidas em meio ao Vendaval, que perderam o foco, e eu comentei algo outro dia, e volto a comentar aqui, pastor, se for Deus experimentando a fé da irmandade, se for Deus testando a nossa fé, muita gente está deixando a desejar, mas vamos estourando a Deus, para que Deus possa fortalecer em nome de Jesus Cristo, fortalecer as pessoas. pastor Júnior, me desculpa, mas eu vou aproveitar a oportunidade aqui para fazer um comentário, também tecei um comentário, seguinte, essa propagação de desgraça, tem gente que tem muita facilidade de propagar o mal, tem gente que não tem uma palavra de perspectiva, de melhora, uma palavra de força, de ânimo, pastor, realmente, Deus está tratando com a humanidade, mas Deus cuida dos Dele, aqueles que são de Deus precisam entender o que estão debaixo de uma proteção, e essa é a mensagem que eu quero deixar para a igreja brasileira, nós estamos debaixo de uma cobertura, o Senhor é o nosso abrigo, o Senhor é o nosso amparo, então nós temos que agora manter o equilíbrio para que o mundo perceba que a nossa fé não é uma fé que fica titobiando, a nossa fé é uma fé concretizada, alicerçada, e que Deus possa em nome de Jesus Cristo despertar essa geração em nome de Jesus. Fala comigo, Pastor Joréz, pegando uma canja na sua linha de raciocínio, na verdade, o Josafá teve medo, mas observa que o medo dele fez ele agir, fez ele agir, ele convocou o povo para orar, convocou o povo para buscar o Senhor, para genjuar, mas observa que o medo que ele teve não foi maior do que a sua fé, esse é o grande problema, as pessoas estão tendo medo, mas é um medo que está sendo maior do que a sua fé e a igreja está sendo, muitos crentes estão passando por chacota, a igreja nesse momento ela deveria se posicionar, mas infelizmente, eu não queria nem tocar nessa tecla, mas eu vou ter que falar, infelizmente, essa geração, eu não vou dizer, de repente, não sei a maioria para não aqui generalizar, de fato não é, mas uma minoria, mas que está trazendo um estrago muito grande, porque essas pregações aí que tem Nutella, essas pregações aí que o crente tem medo de demônio, demônio quando cai, as pessoas saem correndo, as pessoas, eu já vi gente dizer para um cunhado meu que é pastor, dizendo para ele que fazia 40 anos que não se manifestava um demônio na igreja, as pessoas achavam isso normal, então assim, uma geração que tem medo de expulsar demônio, uma geração que quando alguém cai endemoniado, sai correndo para o seu banco, não tem autoridade, as pessoas, essa geração, pastor Joanes Tavares, essa geração parece que ela está sendo tão medibriada que ela acha que só quem tem autoridade para expulsar demônio é pastor, só quem tem autoridade para expulsar demônio é mestre, é doutor, é apóstolo, não, Jesus disse, esse que usou poder e autoridade, a ministério ele dá para mim, deu para o senhor, deu para alguns, agora poder e autoridade ele dá para a igreja, para todos que são servos de Deus, só que essa geração que está agora chora mas não muda, uma geração que dança mas não muda, uma geração que pula, roda, mas cadê o poder, numa hora como essa, olha para cá, numa hora como essa meu amigo, uma hora como essa que a gente já expulsou o demônio, o mesmo Deus que deu poder para levantar paralítico, mandar o câncer embora, mandar o endemoniado sair, o demônio sair do corpo de alguém, é o mesmo Deus que vai nos guardar e tem autoridade, tem autoridade à igreja para mandar esse vírus parar, a igreja tem, como o senhor disse, prisou bem, amém, 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 o período vai ficar sobre o Brasil, vai ter um período probatório, mas eu acredito numa verdade bíblica, em todo momento de caos, Deus guardou a igreja, aleluia, Deus permitiu que uns partisse, Deus permitiu que uns fossem aceitados, mas a igreja foi vitoriosa, eu não vi Pedro, eu não vi Pedro retrocedendo, eu não vi Paulo retrocedendo antes ao ataque de Roma, eu não vi Pedro retrocedendo antes a perseguição de Roma, pelo contrário, avançavam, iam para cima de leões, homens que não temiam a cova, homens que segundo a história da igreja abraçavam leões e eram devorados por eles, agora um vírus vai fazer eu retroceder como igreja, não, nós temos que manter a fé, mas infelizmente, homem de Deus, uma geração, uma geração Nutella, eu preguei hoje aqui, coloquei um texto do meu vídeo hoje, o cidadão, porque eu disse que se Deus me guardasse como Deus me guarda de Satanás, dos demônios, o cidadão aí que se diz teólogo, ainda disse que eu era um desequilibrado, um louco da vida, quer dizer, a gente é louco por crer e acreditar que Deus pode nos livrar, olha que geração terrível que nós estamos desvencendo nessa hora, uma geração que critica quem é cheio, sabe por quê? Conhecimento, pastor Jorge Tavares, qualquer um pode ter, filho, é só botar a cara no livro e se aprofundar, agora, poder tem que orar, obedecer e buscar, Amém, realmente, pastor, agora, quando se fala dessa geração Nutella, pastor, é necessário entender, né, que existe uma resistência quanto a palavra exortativa no Brasil, existe um público que ama a exortação e que entende que a exortação forja o caráter do crente, mas existe um público, pastor, que prefere o coach, né, prefere uma palavra mais melancólica, uma palavra mais adocicada e essa geração, né, que alimentou dessa palavra adocicada, essa geração que não teve o caráter forjado por uma exortação, que não foi orientado por uma palavra forte, essa geração retrocede. Todo crente, pastor, que não foi confrontado, que não entendeu e que não recebeu uma palavra forte da parte de Deus, que não recebeu uma exortação, uma orientação, uma palavra que disciplinasse, né, que vai de encontro, né, com o comportamento, esse crente não resiste à provação. Então, por que que existe tanta gente recuando? Por que que as pessoas estão recuando agora? Nesse momento crucial que a igreja tinha que se colocar na posição de igreja, você entende? Na posição de igreja e levantar-se como igreja porque a Bíblia diz que não se acende uma lâmpada pra colocar debaixo da mesa, mas sim um solador iluminar toda a casa. A Bíblia diz que não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte e a igreja edificada sobre Jesus Cristo. Então, ela tem que estar em evidência. Não é hora da igreja recuar, é hora da igreja avançar. Só que uma geração que foi sustentada, pastor, com a palavra de autoajuda, uma geração que foi sustentada recebendo o copo d'água da vitória, a rosa ungida, uma geração que foi sustentada que cresceu, pastor, recebendo o envelope da vitória, a vassoura ungida, essa geração não tem resistência quando os males batem na porta. E fato é, pastor Júnior, que nós temos que entender isso e anunciar esse mal chamado coronavírus vai passar. Entendeu? E outros males virão sobre essa nação. Porque são dias difíceis. São dias que antecedem o regresso de Cristo. E a Bíblia diz que os sinais da vinda de Jesus seriam esses os sinais. Então, esses sinais são necessários para acontecer, mas a igreja tem que ter postura e acreditar. É sinal de que o Messias está vindo aí. nós não vamos recuar como noiva, nós vamos ficar de pé clamando e dizendo Maranata, ora vem Senhor Jesus. Venha que nós estamos prontos para subir no arrebatamento. Esse é o sentimento que tem que possuir a igreja brasileira. Esse é o sentimento que tem que envolver os crentes. Realmente, existe um medo. Realmente, um medo toma conta da irmandade, infelizmente. E é por isso, pastor, que eu estou invocando, né, convocando o povo para entrar em oração, para começar a orar, para que Deus jogue por terra essa timidez, esse medo e que incha, né, que incha essa geração de ousadia. Eu ainda acredito, pastor, que Deus vai levantar uma geração forte nessa nação. Eu ainda acredito que Deus vai levantar uma geração que não vai retroceder, que vai pregar a palavra com muita autoridade, que vai renunciar o mundo e vai abraçar o evangelho de Cristo, né, que vai abraçar a causa da cruz em nome de Jesus Cristo. Realmente, né, é uma geração que é muito mimada, né, uma geração muito intimidada, uma geração que acostumou a ser para parir, que acostumou a ser adulada. Eu gosto de dizer, pastor, que essa geração, ela paga para não ser exortada. Ela prefere pagar que receber uma exortação, né, ela prefere viver na prática do pecado que ser confrontada pelo Deus da santidade. Mas agora, a gente percebe-se que quem foi confrontado e quem recebeu o confronto de Deus, aleluia, permanece, pastor. Quem recebeu o confronto de Deus vai passar de cabeça erguida. Na verdade, pastor Juarez, estamos vivendo um momento que vai chegar um momento no Brasil, parece que vai ser pecado pregar contra o pecado, né? Já está caminhando para esse ponto. Já está quase chegando pregar contra o pecado. Hoje já não se pode mais falar em línguas estranhas, já não se pode mais sentir a graça de Deus em alguns lugares, que acho que você é desequilibrado. E só uma ressalva aqui, Jair, para ninguém distorcer a nossa palavra, para ninguém tentar depois, tentar distorcer a nossa palavra. A gente não está aqui questionando as pessoas que estão em casa, as pessoas que estão se resguardando em casa. Justamente. As autoridades que Deus constituiu, nós estamos desobedecendo a nossa palavra. Não pode ser alguma. Tanto que está eu e ele aqui. Pastor, nós estamos dentro de casa. Apesar de que eu tenho um questionamento para fazer para as autoridades. Por que que no carnaval se distribui camisinha? Entendeu? Para o povo adulterar, prostituir. E por que que agora, nesse momento crucial, que precisa da igreja de joelhos dobrados, por que que o Estado não patrocina kit de proteção para os crentes? Então, já que é para se proteger, nós vamos então fornecer álcool, gel e máscara para que a igreja permaneça aberta. Porque patrocinar, entendeu? Para o povo orar, ninguém quer patrocinar. Mas para patrocinar para o pecado, querem patrocinar. Com certeza. Querem entrar na igreja, fechar a igreja para o carnaval, pastor. Ninguém pagou. Por que que ninguém bate de frente? Justamente. Justamente. Justamente depois do carnaval. Vieram comentar. Então, reverendo, só para concluir... Essa inversão de valores, né? Só para concluir esse pensamento para ninguém distorcer depois, a gente não está questionando as autoridades e estamos aqui na nossa quarentena. O que a gente está discutindo aqui é justamente o medo da igreja, o pânico. O mundo sentir, pastor Juarez, o mundo sentir, tudo bem, é um mundo. O mundo não tem Cristo. Mas a igreja que se diz firmada na rocha, um desespero, gente sem querer na rua, gente desesperada, olhando para o lado, olhando para o outro. Eu não sei se a minha fé está muito lá em cima, eu não sei o que está acontecendo. Ô, Glória. Glória a Deus. Eu vou falar uma coisa para o senhor. Eu posso me precaver com a máscara, mas, meu irmão, se Deus não me guardar, não é uma máscara que vai me livrar, não. Ela pode me inibir, mas não é uma máscara. É o próprio Deus que pode fazer isso. Ô, pastor Juarez, eu estou focado na Bíblia. Amém. Lá no Êxito, o que o senhor diz? Bota o sangue nos umbrais da porta, fica dentro de casa, porque a meia-noite vai passar o anjo da morte e quem tiver com o anjo o sangue nos umbrais da porta, a morte, a casa que não tiver, a porta que não tiver, o anjo entra lá dentro e vai matar o primogênito. Então, a casa que tinha que obedecer, não entrou. Se eu estou na obediência, se eu estou em Deus, não vai entrar, pastor. Não vai entrar. Pode até, é como eu falei, não somos ninguém que é super crente, mas também, eu acredito no que está na palavra. Deus deixou. Pastor. Deus deixou Tiago morrer num dia e livrou Pedro do outro. Justamente. Aí alguém vai usar o argumento assim, não, mas fulano de tal pegou o meu irmão. Deus permitiu, mas Deus pode me guardar. O senhor não concorda, homem de Deus? Permitiu. Plenamente, concordo plenamente. Então, essa geração está precisando de palavras, está precisando de Bíblia. Pastor Júnior, eu creio que o comportamento que Deus espera da igreja é o seguinte, é o comportamento semelhante de Misael, Ananias e Azarias, perante a fornalha acesa sete vezes mais. Se Deus nos livrar, amém. Se Ele não nos livrar, também nós não prostaremos. Isso. Entendeu? Se Ele nos livrar, glória seja do nome do Senhor. Se não nos livrar, também nós não nos prostaremos. Ele é Deus. Ele é conhecedor. Ele sabe todas as coisas. Então, o que mais me preocupa hoje, pastor Júnior, é a questão do equilíbrio, esse desequilíbrio que existe. Pastor, eu volto a dizer isso aqui, o desequilíbrio é uma prova de que a nossa fé não está aperfeiçoada. Nós não temos convicção de que estamos no centro da pessoa toda pessoa desequilibrada, revelando que ela não está preparada, que ela não está pronta. O desequilíbrio é uma prova de que o sujeito não está preparado. A fé não está consolidada. Perceba comigo, pastor, quando Paulo, naquela viagem missionária, a Bíblia Sagrada diz, pastor, que um vento chamado Euroquilão deu contra a embarcação. A Bíblia diz que Deus já havia avisado a Paulo que aconteceria esse naufrágio. Paulo já tinha orientado o timoeiro dizendo que assim ocorreria. Não deu credibilidade. O vento deu com ímpeto contra a embarcação, o barco quebrou. A Bíblia diz que Paulo e alguns prias detentos chegaram até a terra abraçados em madeira e o doutor Lucas vai notificar esse evento. Lucas diz da seguinte maneira que quando chegaram em terra firme descobriram que a ilha chamava-se Ilha de Maltas e ele diz os bárbaros nos receberam com singular humildade e por causa da chuva que caía e do vento que fazia, do frio que fazia, nos acolheu a todos. E a Bíblia diz que Paulo porque estava molhado ele decidiu pegar alguns gravetos e atirar o fogo. E quando Paulo atira o graveto ao fogo, pastor Júnior, a chama encandesse. Ó, pega aí chefe, já tinha fogo na tenda, só que o calor não incomodava a víbora. Pouco calor não incomoda a víbora. Pouco calor, ó pastor, porcelanato não incomoda a víbora. Teto remarchado de igreja não incomoda a víbora. Microfone churi não incomoda a víbora. Carre importado terno e slim não incomoda a víbora. Anel no dedo não incomoda a víbora. O que incomoda a víbora é fogo, é alma encandecendo, é alma incendiada, é alma repleta na macalacéria, é alma cheia da presença. A Bíblia diz que tinha fogo na casa. Só que o calor, pastor, aquele calor dava pra víbora conviver. Tem gente convivendo com a temperatura da igreja brasileira no altar em adultério, cantando e com gambiarra, pregando e deturpando a noiva do cordeiro. Porque o fogo tá baixo. Porque tem fogo, pastor, mas o fogo tá baixo. Tem pouco fogo. Me falaram hoje assim, pastor, antes de entrar ao vivo, me ligaram e falaram assim, você toma cuidado com o que você vai falar porque o povo quer ouvir uma palavra mais doce, mais tranquila. O povo tá quebrantado. Você precisa melhorar. E por isso que eu iniciei a live aqui calado. Porque eu falei, eu vou tentar. Mas eu falei, o pastor me chamou sabendo se fosse pra chamar outro ele chamaria outro. Você me chamou. Eu tô com liberdade? Posso falar? Pode, pode, pode. Posso falar? Pega, pega. Aleluia. Deixa eu precisar como sempre. Não, se o senhor me convidou, né, eu vou crer que eu fiquei muito grato pelo convite, pastor, senhor. O senhor é benção. É homem de Deus, eu te amo, viu? Te amo, Deus é fiel na sua vida. O senhor é benção também. Mas vamos lá, pastor. Então, tinha fogo na tenda, só que o calor não incomodava a víbora. Pastor, coreografia não incomoda demônio. Verdade. Teatro não incomoda. igreja, olha bem, crente que crê em horóscopo, crente que consulta o sígono, rapaz, pelo amor de Deus, crente carnavalesco, isso não incomoda. Tá entendendo, pastor? Isso não incomoda. Verdade. Crente um que, crente que não vive sem o copo d'água em cima do receptor, isso não incomoda. É pouco, chefe. É pouco fogo? Eu vou marciar aqui. Eu vou marciar aqui, mas vamos lá. Não, não deixa, vai, eu quero que você me... Eu quero que você me convida de novo, tá? Mas, meu pastor, o que acontece? Havia pouco fogo, Paulo, então, decidiu aumentar a lenha, colocar lenha. Quando Paulo colocou lenha, pastor, como o senhor conhece o texto, nós temos ciência disso, a chama encandesceu, a lenha é o combustível inflamável que mantém o fogo aceso e que aumenta o poder de diâmetro da chama aquecer a tenda. Lenha aqui é palavra, 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 pouca palavra, pouca manifestação do Espírito Santo, ou glória. Pouca Bíblia não tem revelação da igreja, pouca Bíblia não tem profecia, pouca Bíblia não tem batismo com o Espírito Santo. É por isso que o diabo está tirando, tirando a palavra da igreja. Pastor, o diabo começou a agir diminuindo o tempo da palavra. Verdade. E colocando nos pregadores o sentimento de brigar por quem prega mais. Verdade. Quem é mais usado, né? É verdade. Quem é mais cheio e tal. Está preocupado em ter uma mensagem nova para poder mostrar que eu tenho uma revelação diferente. Mas por que eu vou mudar a mensagem se o povo não mudou a conduta? Como é que eu vou mudar de mensagem se o povo não mudou o comportamento? Nós temos aqui mais de 5 mil pessoas nos ouvindo aqui agora. Então, ouço o que eu vou dizer aqui. Eu não posso mudar a mensagem se a igreja brasileira não mudar o comportamento. Eu vou pregar contra a lascivia, vou pregar contra a dutério, contra a prostituição, contra crente bebendo, crente jogando, porque o comportamento não foi alterado ainda. Quando o comportamento mudar, nós vamos mudar a mensagem. O remédio tem que ser aplicado de acordo com a enfermidade. E se a enfermidade que está atingindo a igreja brasileira é a lascivia, vamos aplicar um remédio em cima. Se a enfermidade que está atingindo a igreja brasileira é a imoralidade, vamos aplicar em cima. Porque o remédio tem que ser aplicado em cima da enfermidade. Mas voltando ao raciocínio de Paulo, meu chefe. Paulo agora colocou lenha. Quando Paulo colocou lenha, o fogo aumentou. quando o fogo aumentou, a víbora, a Bíblia diz assim, a víbora fugindo do calor. Pastor, víbora não suporta a crente que ora. Víbora não suporta a crente que anda com o joelho dobrado. Víbora não suporta. A Bíblia diz que a víbora fugindo do calor, ela vai acometer a mão de Lucas, ela vai acometer a mão dos bárbaros? Não. A víbora vai atacar quem colocou lenha. Outra coisa que eu quero deixar pro senhor aqui, pastor. O diabo não ataca quem prega uma mensagem de alta ajuda. O diabo ataca quem prega uma mensagem de conserto. Guarda isso. O diabo não ataca quem quer tirar dinheiro do povo. O diabo ataca quem quer tirar o povo do inferno. O glória. O diabo não ataca quem quer o mundo na igreja. O diabo ataca quem quer tirar o mundo de dentro da igreja. O glória. O diabo só ataca quem está fazendo a diferença. O diabo não ataca quem faz a vontade dele. Como Paulo estava jogando lenha e como o fogo aumentou, já vou terminar uma raciocínia aqui. A víbora comete a mão de Paulo. A Bíblia diz que quando a víbora cometeu a mão de Paulo, Paulo perdeu o equilíbrio? Não. Paulo saiu gritando pela tenda? Não. Paulo correu e pulou na água de novo? Não. Paulo amaldiçoou porque chegou na ilha de Malcos? Não. Paulo sacudiu a víbora no corpo e se manteve na posição de serva. Pastor, o nosso comportamento prega para os nossos vizinhos. Quando ele caiu na água também ele não ficou desesperado? Não ficou não. Não ficou não. Não ficou não. Ele acreditou. Então, pastor Juarez, não só apenas uma vida de fé, mas uma vida de equilíbrio emocional e psicológico é muito importante numa hora como essa. Por isso que a igreja está sofrendo também. De fato. E só pegando uma canja aí, pastor Juarez, Deus, nesse momento que a gente está vivendo agora de tudo que o senhor falou aí é interessante também porque a serpente mordeu a mão de pau. A dor ele sentiu. A dor Deus livrou ele da dor. Mas o veneno o senhor não deixou fazer efeito. então estamos vivenciando agora um momento de dor. Vamos ver gente perdendo a vida, muitos aí também sendo limitados nas suas ações. Estamos vivendo um momento de fato de dor, de preocupação, mas Deus vai nos livrar do veneno. Deus vai nos livrar do veneno como livrou Paulo. E o interessante, pastor, que a Bíblia diz que Deus jogou ele, Paulo jogou a serpente no fogo e ela morreu. O mesmo fogo que aquecia Paulo foi o mesmo que matou a serpente. Aleluia. Aquilo que serve para desaquecer é aquilo mesmo que vai fazer Satanás retroceder e sair em nome do homem de Deus. Aleluia. É nisso que eu creio o homem de Deus. Aleluia. Glória. É nisso que eu creio. É nessa hora que esse evangelho de poder tem que ser pregado. Aleluia. É como o senhor acabou de falar agora. É esse evangelho que tem que ser pregado porque esse evangelho Nutella onde não se prega mais contra o pecado, contra a mentira, contra o adultério, porque os pregadores que pregam contra isso parece que eles se tornam alvos não só de Satanás mas de línguas maledicentes, maledicentes, línguas mentirosas, línguas aonde parece que tem prazer de querer ver um pregador como eu, um pregador como o senhor abatidos, caídos, porque na verdade a gente não está pregando para disputar com ninguém. Deus nos levantou nessa hora derradeira para pregar o evangelho genuíno. Nós não estamos carregados de muitos conhecimentos mas uma coisa a gente sabe, a gente é carregado da palavra de Deus pura como ela é, pregando do jeito que ela é, do jeito que está escrita. pregamos o evangelho simples sim, mas pregamos o evangelho cristocêntrico, pregamos o evangelho onde Cristo é o centro, centro, não antropocêntrico, aonde o homem é o centro da mensagem, não, aonde a glória converge nele, porque toda mensagem que é pregada, aonde a glória não converge em Cristo, não é mensagem para a ego humano, mas quando nós pregamos o evangelho bíblico, cristocêntrico, aonde Cristo é glorificado, aí não tem jeito, aí Satanás não reina, aí Satanás retrocede, aí Satanás tem que pegar sua falange e retroceder, pode ter certeza pastor Juarez, temos muita gente que está com medo, mas Deus levantou um homem como o Senhor, Deus levantou homens nessa nação para botar o dedão na cara de Satanás e dizer que ainda há um Deus poderoso que está no controle de tudo em homens que Deus tem levantado para encorajar a igreja brasileira nessa hora final, a igreja não vai retroceder e a igreja quando passar esse coronavírus ela não vai ser chacoteada, a igreja não vai servir de chacota, porque Deus tem levantado homens e se Deus permitiu eu entrar nessa live, pastor Juarez estar aqui, é para dizer para você anima-te, tenha bom anjo, porque o Senhor te chamou para esta obra é verdade que te garante não é isso, homem de Deus? Aleluia, é verdade, é verdade, aleluia, 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 creia, Deus está na frente, aleluia, aleluia, eu sinto a presença de Jesus aqui, glória a Deus, Deus não vai deixar, não vai deixar de forma alguma a igreja ser envergonhada nessa hora final, é nessa hora, é nessa hora que a gente tinha que pegar esses pastores que estão aí ensinando o que não devem, ensinando apenas a parte da terra e a hora que a igreja precisa de poder, a hora que a igreja precisa de se posicionar, a maioria não se posiciona, estamos de fato, irmão, sendo envergonhado diante de uma situação que aonde nós como igreja deveria se posicionar nessa hora final e dar com as duas mãos na cara de Satanás e dizer que como ele nunca fez gracinha na igreja primitiva, ele poderia matar, ele poderia perseguir, mas quanto mais matava, mais tinha esse ânimo de pregar, agora, uma situação como essa, pastor, mas a gente nunca viveu isso, é novo pra gente, Elias também nunca tinha visto o fogo do céu cair e falou que ia cair fogo, é verdade, é verdade, a fé me faz crer, pastor Juarez, aí tem um monte de bobão aí dizendo, não, minha fé é racional, a fé é transcendental, a fé transcende esse momento, eu tenho... É, me falaram, me falaram também se a fé tem que ser racional, toma cuidado, não, ela é transcendente, não, não, Amém, transcendente, eu creio assim também, eu creio assim, é isso que eles estão ensinando pro povo, é essa geração aí que tá, é um povo que fica recolhido dentro de casa com medo de sair, daqui a pouco tá depressivo, com medo de um vírus, você acha que se, se o vírus estiver de pé, se o vírus sofreu uma mutação, de repente, Deus me livre e guarde, não entra dentro da janela do seu quarto, da sua casa, entra, e quem é que vai te guardar? É o Senhor, é o Senhor que vai guardar a gente, é Deus que vai guardar, eu acredito, eu acredito, que esse momento, da igreja brasileira, eu acredito que é um momento muito interessante, porque, é nesse momento, que a gente está mais com a nossa esposa, que estamos mais com os nossos filhos, podemos interagir mais, é verdade, podemos orar mais, podemos ler mais, é o momento de buscarmos a Deus, para a glória e honra do nome do Senhor, pastor Joalice, fala para essa nação mais um pouco, pastor, a igreja, não falo nem para a nação, mas para a igreja, qual é o melhor posicionamento, que a igreja tem que tomar agora, nessa hora, de advertência, até porque, eu acho que o que define agora, uma palavra que vai definir, essa live aqui, eu acredito, dentre tantos aqui, mais um raciocínio, que vai definir essa linha, que nós estamos traçando aqui, Mateus 7, Jesus disse, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhou eu um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, descendo chuva do céu, transportou os rios, encheu os rios, e bateu naquela casa com ímpedo, mas aquela casa não caiu, porque estava sobre a rocha, todavia, aquele que ouve a minha palavra e não as pratica, assemelhou eu ao homem, que edificou a sua casa sobre a areia, desceu chuva, encheu os rios, bateu naquela casa com ímpedo, e ela caiu, a verdade é o seguinte, se você pegar o capítulo 7, você vai ver que é a mesma prova, para quem está na rocha, e para quem está na areia, a mesma, desce água, chuva, transborda os rios, bate na casa com ímpedo, o que vai definir a estrutura da casa, é a estrutura, e é justamente o que está acontecendo agora, o que vai permanecer agora, é o crente que tem estrutura, a prova está vindo para todo mundo, está vindo para quem busca, para quem é crente, para quem não é crente, mas só vai permanecer, quem está na rocha, e quem tem estrutura, não é isso, homem de Deus? Justamente, eu queria assim também, pastor, voltando àquela questão de Paulo, nas suas, inúmeras viagens missionárias, naufrágio, perseguições, açoites, eu quero também trazer memória aqui, pastor, um evento que acontece com Paulo, quando ele sobe em Éfeso, a Bíblia diz que, Paulo ali em Éfeso, vai ter um conflito, muito, muito direto, com Demétrio, a Bíblia diz que Paulo, ele vai questionar, a venda dos nichos de Diana, e vai orientar o povo, que os nichos de Diana, não tem poder, e por esse motivo, Demétrio agora, juntamente com alguns outros orífes, vão começar a perseguir Paulo, e vai tentar ceifar a vida de Paulo, porque Paulo está pregando, contra o mercado de Demétrio, Demétrio disse que, o lucro dele ia diminuir, com a pregação do apóstolo Paulo, com a mensagem que Paulo estava levando, a mensagem que Paulo levava, estava abrindo os olhos, dos crentes, a ponto dos crentes, largarem a idolatria, dos nichos de Diana, e serem libertos, daquela opressão, mas só que Demétrio, queria que o povo, continuasse, preso à idolatria, continuasse, comprando os nichos, para que ele pudesse, tendo o seu comércio, dentro do templo, gostou? Deixa eu falar de uma coisa aqui, algo que é perceptível, na igreja brasileira, Deus, quer mexer, no clero, Deus não tem compromisso com dinastia, Deus não tem compromisso com família, Deus não tem compromisso com parentela, Deus está cansado desse conchave na igreja brasileira, se eu entregar a presidência, eu passo para o meu filho, se não for meu filho, vai ser meu gerro, se não for meu gerro, vai ser meu primo, então não tem ninguém, que possa entrar, se não for da minha família, agora, por que tem que passar de família, para a família, sabe por quê? Porque a teta é boa, a verdade é essa, entendeu? A verdade é essa, eu vou aproveitar que estou aqui de uma vez, eu vou fazer a barba do bigode, entendeu? Porque a teta é boa, o sistema feudal, está implantado novamente na igreja brasileira, o feudalismo está dentro da igreja brasileira, a urgência está dentro da igreja brasileira novamente, o voto de urgência está dentro da igreja brasileira, o sistema feudal está dentro da igreja brasileira, infelizmente, com certeza, então, quando Deus começa a usar profeta, para divertir a igreja concernente, entendeu? Concernente essa realidade, entendeu? Essa realidade, o sistema começa a tentar te empurrar, o sistema te oprime, porque ele não quer ser confrontado, e quando você confronta o sistema, algumas portas na terra, eles fecharão para ti, mas a do céu permanecerá aberta, bacala sério, aleluia, 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 viu? Viu? Eu não tenho nada contra, pastor, eu entrei aqui nesse, entrei nessa linha de raciocínio aqui, porque eu passei a noite pensando nisso, eu não tenho nada contra, eu não tenho nada contra, filho de pastor ser pastor, eu não tenho nada contra, primo de pastor ser pastor, eu tenho contra a pessoa não ter chamada, e assumir a igreja, por causa do sistema, eu tenho contra a pessoa ser consagrada, ser posta na cadeira maior, um pouquinho elevada, porque faz parte do sistema, está na fileira familiar, entendeu? Só que pastor, Deus, Deus vai quebrar a dinastia na igreja brasileira, Deus vai quebrar a dinastia, e ó, essa geração é uma geração fraca, por causa do apadrinhamento dentro do templo, a igreja brasileira está cheia de apadrinhamento, e por causa do apadrinhamento, se omite a verdade, se nega o evangelho genuíno, para não ferir alguém que é bonzinho, eu nego a palavra da verdade, para não magoar um grupinho, que gosta de fazer o que quer na igreja, eu nego a palavra da verdade, para não perder alguns empresários, eu nego a palavra da verdade, aí se constrói crente sem caráter, crente sem equilíbrio, crente que não suporta a prova, crente que não suporta a tribulação, mas em nome de Jesus Cristo, a dinastia, será que é breja brasileira, em nome de Jesus, pastor, haverá uma reforma, nos púlpitos do Brasil, para a glória de Deus, aleluia, haverá uma reforma, nos púlpitos, eu não digo no altar, porque o fogo, arderá, continuamente, sobre o altar, mas haverá, uma reforma, nos púlpitos do Brasil, em nome de Jesus, eu faço a palavra, do pastor do Braz, a minha palavra, haverá uma reforma, em nome de Jesus Cristo, e se tiver de matar, Deus vai matar, Deus ainda mata, Deus continua fazendo a mesma coisa, continua, a obra dele, e se, agora, se tiver de tirar, Deus vai tirar, a obra dele, e as pessoas estão achando que, igreja é empresa, na verdade, a igreja é a igreja do Senhor, não é uma empresa, que a gente faz o que quer, faz da maneira que a gente quer, não, nós estamos ali, eu não sou um pastor de igreja, mas eu sei que se um dia, eu me tornar um pastor de igreja, eu sei que eu vou estar cuidando, daquilo que não é meu, e tenho que cuidar com muito zelo, amém, muito zelo, aquilo que Deus me entregou, para cuidar, que é a noiva dele, então, muita gente vai pagar, um preço caríssimo, e o que mais me entristece, pastor, eu vejo que as igrejas, cheias de apetrecho, sabe por quê? Porque não tem oração, não tem, uma adoração, que é de fato, para Deus, a igreja está tão confundida, a igreja está tão sem norte, que eu vejo gente dizendo assim, poxa, vamos cantar um louvor, vamos ensaiar um louvor para a igreja, não se canta louvor para a igreja, a igreja não recebe louvor, quem recebe louvor é Cristo, Cristo é a cabeça da igreja, aí outro dia alguém me questionou, mas se a igreja não recebe louvor, por que ela sente? Lógico, porque ela está, é um corpo que está ligado à cabeça, então se está ligado à cabeça, se a cabeça recebe, o corpo vai sentir, mas o louvor é para eles, aleluia, porque a igreja precisa de alimento, e alimento é a palavra, o corpo precisa desse alimento, então o que mais me entristece, é saber que tem altares, sem poder, sem oração, e para poder preencher essa lacuna, da pouca palavra, do pouco poder, da pouca oração, aí entra naqueles méritos, de colocar uns enganos, que coloca no culto, para encarar, é muito triste, saber o que está acontecendo agora, na nação brasileira, muito triste, mas Deus levantou o Senhor, Deus levantou a mim, Deus levantou outras pessoas, com coragem, para pregar nessa hora final, para despertar essa nação, eu creio, se não deixar a gente pregar também, na igreja, se prega na rua, não tem problema, acho que a gente vai... Amém, eu tenho... Não tem problema, pastor, mas eu quero deixar uma palavra aqui, antes de que o senhor termine aí, espero que o senhor fique mais um pouquinho aqui, vamos ficar mais um pouco aqui, o papo está bom com o senhor, vamos conversar com o senhor, mas pastor, eu quero deixar uma palavra aqui para os irmãos, esse período, irmãos, as autoridades, tudo quanto as autoridades passaram, para que vocês possam, para que vocês cumpram, eu falei isso ontem, volto a falar hoje, nós não estamos aqui te incentivando, a deixar de cumprir, as normas das autoridades, da Polícia Militar, Polícia Civil, das nossas lideranças políticas, sim, você tem que cumprir, sim, se for preciso, lava a sua mãozinha, passe o álcool na mão, com certeza, se mantenha na quarentena, respeite as normas, o seu direito de ir e vir, está sendo privado, mas é para o seu próprio bem, ninguém tentando, de ter a sua liberdade, que está, é, engajada na Constituição, esse direito, está sendo privado agora, para que o mal maior, não te alcance, mas não coloque a sua fé, nessas coisas, amém, fica com a sua fé, voltada em Deus, sabendo que, quem cuida de você, é Deus, é o Senhor, que vai aplacar, esse vírus, é o Senhor, que vai trazer, dias melhores, para nós, é o Senhor, que vai dar paz, e eu quero aqui, deixar aqui também, o meu pedido, para os irmãos, nós temos mais de 5 mil pessoas aqui, que estão assistindo, essa live, eu quero deixar aqui, o meu pedido, quando você for lá, ore, por aqueles, que estão, pelos detentos, por aqueles, que estão nos presídios, nas penitenciárias, ore pelos idosos, pelos asilos, ore por aqueles, que são desprovidos, de um lar, que não tem uma casa, que moram no bar das pontes, da ponte, lembra dessas pessoas, que estão padecendo nessa hora, passando por dificuldade, que não tem um teto, para poder, se proteger, começa a aclamar, clame, para que Deus, possa ter misericórdia, vamos orar pelos 27, e também, clamar pela humanidade, para que Deus, tenha misericórdia, e se nós, clamarmos a Deus, ele vai ter misericórdia, ele vai atender, a nossa oração, a graça de Deus, vai alcançar essa nação, eu profetizo, irmãos, em nome de Jesus, eu profetizo, que dias, Jesus, que a igreja, está na terra, aleluia, a igreja, está na terra, a igreja, ela representa, a pessoa de Jesus, na terra, e Deus, não vai abandonar, sua noiva, enquanto estivermos aqui, Deus, vai cuidar, essa terra, essa terra, a ira de Deus, não foi derramada, por completo, sobre essa terra, porque a igreja, está na terra ainda, o único prazer, que Deus tem, na terra, é a igreja, quando Deus olha, para a boate, ele sente nojo, da boate, Deus olha, para o carnaval, ele sente nojo, do carnaval, Deus olha, para os bares, lotado, ele sente nojo, mas quando Deus, olha para a igreja, ele sente prazer, a igreja, é a noiva do cordeiro, então, se a noiva, clamar, se nós, entrarmos em oração, se começarmos a, clamar a Deus, ele vai, aplacar, essa enfermidade, esse vírus, em nome de Jesus Cristo, e a vitória, não será dada, em nome de Jesus, então, mantenha o equilíbrio, em nome de Jesus Cristo, tenha fé, saiba que Deus está no controle, tenha postura de crente, agora é hora, de você ter postura de crente, ter bastante equilíbrio, não retroceder, não negar a sua fé, ficar firme, porque nós vamos sair dessa aí, em nome de Jesus Cristo, glorificando o cordeiro, pastor Júnior. É, e tem que se cumprir, o que está em Malaquias 3,18, outra vez, vereis a diferença, entre o justo e o ímpio, entre aqueles que servem a Deus, e os que não servem, é nessa hora, que a gente tem que, realmente, mostrar quem é quem, nessa hora, mostrar, que somos luz, nesse mundo de trevas, e somos esperança, nesse mundo desesperançado, pastor Juarez Tavares, uma ressalva, muito interessante, eu acho que, esse é um momento, também, desse servo de Deus, que está dentro de casa, procurar, começar a orar, começar, a ler a palavra, é um momento, que você vai se encher, da presença do Espírito Santo, e eu tenho certeza, que essa pessoa, que está me ouvindo aqui, se ela é uma pessoa, que tem, que vive debaixo de medos, vive debaixo de sentimentos, terríveis, e assola a sua vida, a sua casa, eu acredito, que se ela passar a orar, ela começar a ser cheia, da presença do Espírito Santo, ela vai ser transformada, numa outra pessoa, ela vai saber, ver que aquilo, que a gente está pregando aqui, é real, nem eu, e nenhum senhor, ninguém aqui, é nenhum super crente, só que, se você leva uma vida, de verdade, você é diferente, você é diferente, é verdade, muita diferença, para um crente vazio, para um crente cheio, há muita diferença, Elias, era um homem, tão cheio de Deus, que ele desafiou, 850 profetas, não foram só, os 450 profetas de Baal, mas os 400 profetas do Deus, aceram, dia aceram, então o homem, era cheio demais, era cheio da graça de Deus, então o homem cheio, ele faz coisas absurdas, que quando chega na mente, um homem vazio, que só tem apenas, o raciocínio lógico, para explicar, o que está ao redor dele, é lógico, que vai bater de frente, é lógico, não adianta, filho, ter a mente, a mente cheia, e o coração vazio, é o Nicodemus da vida, Jesus falou, eu te falo das coisas materiais, e tu não sabe me explicar, se eu te falo das espirituais, você não vai saber me explicar mesmo, então, é uma geração que está agora, que é uma geração de fato, que infelizmente, o pastor Juarez, essa geração, vai chocar muita gente aqui, uma geração hoje, que a gente sabe logo, que está em cima do altar, é uma geração de Marta, sabe qual é a geração de Marta, é a geração que Jesus chegou para ela, e disse, Marta, o teu irmão, há de ressuscitá-lo, abriu a boca e disse, eu sei, Jesus falou, não, mas quem está falando contigo, é o eu sou, meu Deus, essa geração hoje, é a geração, que quer substituir, o eu sou, pelo eu sei, meu Deus, é a geração, que chega em cima do altar, e só passa a informação, vai para o Google, lógico, é uma fonte de pesquisa, é, mas a maioria das mensagens, nasce de informações do Google, as grandes mensagens, elas nascem do joelho, aleluia, na oração, cavando, como se diz, desprovida de poder, mas de muita informação, aí chega lá, não ora, não tem uma intimidade com Deus, não tem aquele diálogo com Deus, e chega em cima do altar, pega, não sou contra quem leva o seu iPad, mas, uma grande parte, pega o seu iPad, abre, passa a informação para o povo, e está bom, isso é aquelas informações ali, fez você chorar, uma mensagem, que faz muita gente chorar, mas não muda, continua o mesmo sem vergonha, continua a mesma fofoqueira, a mesma mesma luz, mesmo sem vergonha, e não muda, essa é a geração, que está aí, meu irmão, quem está me ouvindo, me perdoa, mas o evangelho, que não te transforma, não é o evangelho, é a massagem, aleluia, verdade, é verdade, é verdade, é sério, é muito sério, pastor, mas, quando o senhor fala a respeito de Elias, isso é tremendo, Elias tipifica, e simboliza uma igreja protestante, quando Elias surge no contexto de Israel, Israel está passando por uma crise espiritual muito grande, e uma crise moral, a crise espiritual é porque Acabe decidiu contrair Nupse com Jezabel, Jezabel é filha de Etibaal, e a Bíblia diz que Jezabel, quando ela contrai Nupse com Acabe, ela traz o paganismo de Baal, introduz dentro de Israel, a idolatria está dentro de Israel, primeira crise, a crise espiritual, espiritualmente Israel está passando por um declive muito grande, está descendo, porque os ídolos foram postos dentro de Israel, por ordem de Jezabel, esposa de Acabe, Acabe decidiu contrair, casar-se com Jezabel, Jezabel tipifica e simboliza o mundo, casou-se, a segunda crise, que é notória aqui, uma crise sacerdotal, os sacerdotes e os profetas estavam comendo a mesa de Jezabel, eles tinham se aliançado, havia uma aliança, Jezabel conseguiu trazer para si os profetas, conseguiu colocar todos à mesa com ela, e agora eles profetizavam segundo aquilo que Jezabel queria ouvir, aí Deus, aí Deus, porque toda vez que Deus quer despertar o seu povo, ele cria uma situação, a Bíblia diz que surgiu no contexto Israel, Elias, o tesbita de Gileade, quando Elias chega em Israel, ele diz, segundo a minha palavra, não choverá sobre a terra, ô glória, e a Bíblia diz que Deus cerrou os céus, aleluia, aleluia, e a chuva não descia, pastor, nem o orvalho, e o interessante, pastor Júnior, eu sei que o senhor é conhecedor desse texto, mas a minha alma fica tremendo, minha alma treme de alegria, pastor, o interessante é que Deus cerrou os céus, e a Bíblia diz que a seca chegou até o palácio, a seca chegou no palácio, tem coisas que o dinheiro não compra, tem coisas que o dinheiro não consegue fazer, sabe o que é tremendo aqui, pastor, a mesma crise do corona, que está atingindo o pobre necessitado, está atingindo quem mora nos condomínios fechados, o mesmo, olha como Deus é, naramacalassuia, o mesmo medo que pousa sobre quem está andando de metrô, entendeu, está também na alma de quem está andando de BMW, tudo com máscara, com medo, pavor, a Bíblia diz que a crise chegou em Israel, e quando essa crise chegou dentro de Israel, pastor, a palavra do senhor diz, que Acabe começou a procurar água, porque o gado estava morrendo, e passado o tempo, Elias decide encontrar-se com Acabe, e quando Elias vai ao encontro de Acabe, a palavra do senhor diz, que Obadias ao ver Elias, Elias manda Obadias notificar para Acabe, resumindo, e a palavra do senhor diz que quando Obadias fala com Acabe, que encontrou Elias, Elias, Acabe então vai questionar, concernente a aparência, e Obadias vai descrever, e Acabe reconhece que Elias, e quando Acabe encontra com Elias, pastor, Acabe vai verbalizar e dizer da seguinte maneira, és tu o perturbador de Israel, e Elias vai dizer, eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a tua casa, porque desobedecesse a Deus, e seguiste os balaitas, a desobediência, ela atrai maldição, a desobediência, pastor, uma nação que abraçou a prostituição, uma nação que abraçou o homossexualismo, na macalassúria, uma nação que abraçou a idolatria, a idolatria entrou na igreja protestante, está dentro da igreja, eu vou falar, eu vou falar algumas coisas aqui, pastor, rapidamente, crente usando, crente usando, crente usando o kipá, crente usando talit, crente fazendo uso da arca da aliança, pastor, crente na caravana para Israel, orando no muro da lamentação, pastor, o senhor está entendendo? esse negócio, crente colocando a cara no muro da lamentação, e inclinando, pastor, nós não estamos chamando o Messia para vir na terra, nós agora estamos aguardando o Messia vir dos céus, oh glória, aleluia, aleluia, o judeu tem esse comportamento, porque o judeu não acredita na divindade de Cristo, mas nós recebemos Jesus como Senhor e como Messia, como salvador, nós não temos que prostrar no muro da lamentação, nós não temos que colocar o kipá, nem levantar a arca da aliança, oh glória, nós temos o Espírito Santo, nós aguardamos o salvador nas nuvens, oh glória, aleluia, nós aguardamos o Senhor nas alturas, agora escuta para o Senhor ver, a desobediência, a Bíblia diz que como o voo do pássaro, e como o pouso da andorinha, assim a maldição sem causa, ela não tem lugar, olha bem, como o voo do pássaro, e como o pouso da andorinha, assim a maldição sem causa, ela não tem lugar, tem tradução que diz que ela não tem efeito, olha bem, uma geração em que faz apologia ao homossexualismo, pastor, o Brasil baixou o nível de uma tal maneira, que agora já tem pastores gays, igreja gay, Bíblia, Bíblia é gay, rapaz, isso é brincadeira, isso é provocar Deus, rapaz, isso é provocar Deus, e eu vou dizer algo aqui nessa live, que pode fazer Bíblia gay, pode fazer igreja de gay, pode ter pastor gay, pode ter culto gay, só não vai ter arrebatamento para gay, arrebatamento não vai ter, céu não vai ter, então você pode fazer Bíblia, pode fazer igreja, pode consagrar pastor gay, mas uma coisa fique sabendo, em nome de Jesus, arrebatamento nem na linha não, arrebatamento é só para a noiva do cordeiro, para a igreja que está debaixo da palavra, oh glória, para a igreja que anda em santidade, que crê na palavra, que guarda a palavra, agora esse evangelho, não pode ser pregado, a ira de Deus contra o Brasil, é porque estão amarrando a boca dos profetas, você prega aqui, mas não toque Maria, porque nós somos amigos do pessoal da idolatria, você prega aqui, prega aqui, mas não fala do homossexualismo, porque tem um menino que canta aqui, ele é gay, você prega aqui, mas não fala do divórcio, porque tem quatro pastor aqui atrás, que trocou de mulher, entendeu, vão fazendo conchar, fazendo aliança, vão tentando colocar tatadura na boca, mas eu profetizo pastor, que na boca do senhor, ninguém vai colocar tatadura, na bacala séria, e eu declaro que na minha boca, e de alguns que não se curvaram, ninguém vai colocar tatadura, nossa boca vai falar o que Deus manda, para a glória do nome de Deus, aleluia, aleluia, mas ó, pastor, o casamento, de Acabe com Jezabel, simboliza uma igreja casando com o mundo, casando com o mundo, aí Deus manda Elias, e quando Deus envia o profeta Elias, Elias profetiza a seca, a seca chegou até o palácio, a crise chegou no palácio, o dinheiro compra cama, mas o dinheiro não compra o sono, o dinheiro compra comida, mas o dinheiro não compra o apetite, o dinheiro compra carro, mas não compra liberdade para ir e vir, ô glória, ô glória, o dinheiro dá colegas, mas o dinheiro não dá amigo, ô glória, arabacalá sério, aleluia, agora, a prata e o ouro, não pode livrar o homem, ô glória, agora estão todos debaixo da mesma nuvem, a única forma, de receber o livramento, é humilhando diante de Deus, e eu quero chamar essa nação, para se humilhar diante de Deus, para rasgar o coração, e não as vestes, eu quero chamar essa nação, para se humilhar, para chorar, para confessar os pecados, para pedir perdão, para consertar diante de Deus, para pedir adeus, para poder entrar na vida, para Deus, arranca aquilo que não provém do Senhor da minha vida, aquilo que te entristece, em nome de Jesus, e eu quero voltar a andar no teu caminho, no caminho da verdade, a Bíblia diz, que agora que Elias, encontra com Acabe, Acabe diz para Elias, és tu perturbador de Israel? Elias vai dizer, não, eu não sou perturbador de Israel, mas tu e a tua casa, porque deixaste os mandamentos do Senhor, e seguiste os balaítas, mas tu, quem pertuba, não é quem fala a verdade, quem pertuba, é quem abraça a mentira, guarda isso aí, quem pertuba, quem pertuba, não é quem prega contra o pecado, quem pertuba, é quem prega para saquear o povo, quem olha, do altar para a nave, e não vê ovelha, vê cifrão, quem olha, do altar para a nave, e não está preocupado, com arrebatamento, está preocupado, com arrecadamento, está preocupado, com quanto vai arrecadar, e não com arrebatamento, mas eu profetizo, que Deus vai colocar, no coração, oh glória, o desejo, pelo arrebatamento, oh glória, oh glória, aleluia, se é para ficar de pé, vamos ficar de pé, oh glória, se é para ser crente, vamos ser crente, oh glória, 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 não vamos servir pela metade, não, vamos ter amizades, vamos ser popular, vamos ser amigos, de todo mundo, tratar todo mundo bem, dialogar com todo mundo, mas o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é na glória, nós estamos aqui de passagem, em nome de Jesus Cristo, Deus abençoe a vida dos irmãos, em nome de Jesus, oh glória, oh glória, se eu está pregando aí, eu estou aqui, eu estou aqui pensando, e eu estou lembrando aqui, de Jonathan Eduardo, quando ele se preparou, durante três dias, para pregar aquele sermão, pecadores na mão de um Deus irado, é interessante que durante a mensagem, o povo viu o chão se abrir, e o povo se agarrava as colunas da igreja, com medo de descer ao inferno, interessante, enquanto Jonathan Eduardo pregava, o povo segurava as colunas do templo, com medo de descer ao inferno, os pregadores de hoje, os pregadores de hoje, em vez de os crentes, enquanto estão ouvindo eles pregar, segurados na coluna também, estão segurando a chave de carro, chave de casa, infelizmente, é o que está acontecendo nessa hora final, infelizmente, a glória a Deus, eu ainda vou, eu ainda vou fazer uma vigília, para que eu e o senhor preguem, nós dois, amém, meu pastor, meu pastor, eu fiquei muito feliz, em encontrar com o senhor em Patinga, sabe, aquela, nosso último encontro, foi em Patinga, fiquei muito feliz, foi rapaz, mas Deus não prepara, para ver esse homem, rapaz do céu, vontade de te abraçar, mas, uma certeza eu tenho, pastor João, se não me encontrar com o senhor aqui, debaixo da árvore da vida, nós vamos assentar lá e conversar, em nome de Jesus, vamos senhor, tem muita história para contar, a gente vai estar junto, homem de Deus, não só aqui na terra, mas no céu, em nome do senhor Jesus, pastor Juarez, e eu quero, eu te assisti, utilizar do senhor, aí aproveitar, para a gente fazer uma oração, por esse povo, que está aqui na live, são mais de 5 mil pessoas, que estão conosco, aí uma hora, 5 mil pessoas, estamos agora, pregando para 5 mil servos de Deus, que estão sendo fortalecidos, por essa, por essa mensagem, aqui nessa live, e eu quero louvar muito a Deus, pela sua vida, homem de Deus, muito mesmo, o senhor trouxe palavras do céu, edificou nossa vida aqui hoje, hoje, eu parei só para ouvir, sentei para ouvir o senhor pregar, e fui muito alimentado, pela palavra que Deus lhe usou, não só eu, mas as pessoas que estão aí, eu estou muito feliz, por ter ouvido o senhor, nos abençoar nessa noite, a honra é toda ali, pastor, e eu queria que o senhor, nesse momento aí, levantasse a voz em oração, pela vida das pessoas, que estão aqui nessa live, e pela nação brasileira, que está passando, pelo momento muito difícil, mas a orientação foi dada, o mundo está em crise, mas nós continuamos em Cristo, e na rocha, em nome de Jesus, só pode orar por nós aí, homem de Deus, amém, oremos em nome de Jesus, grande Deus e eterno Pai, Pai do nosso Senhor, e Salvador Jesus Cristo, Deus, uns confiam em carros, e outros em cavalos, mas nós, porém, confiamos no Senhor, ó Pai, ó Deus, nós entendemos, e sabemos, ó Deus, que se nós, nos prostrarmos, na tua presença, e clamarmos, a tua misericórdia, o Senhor dos céus, nos ouvirá, e nesta hora, Pai, eu dou para a minha servil, a minha coluna, ãos, eül, Vamos lá.